E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo muito diferente de como ganhar skins do CSGO Recentemente eu tirei pelo menos mano, mais ou menos uns 200, 300 dólares em dinheiro real, entendeu basicamente Porque eu quis tirar, mas é muito possível você retirar em skins de CSGO e ultimamente tô profitando bastante Lembrando galera, que é muito importante mano, que você deixe o like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Muitas das coisas não está sendo possível trazer pra vocês aqui, eu poderia estar trazendo, mostrando como profitar, como fazer isso Mas o YouTube não permite tantas coisas, entendeu? Eu vou deixar pra vocês mano, basicamente um lugar onde vocês podem me acompanhar dessa melhor forma, certo? Lá no meu Instagram, que é arroba dnx da 160 Então se você quiser me acompanhar, ver os conteúdos do CSGO, como que eu faço pra profitar muito Mano, é só vocês pegarem e me acompanhar lá Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, eu vou fazer o sorteio pra vocês da SSG08 para a Lex Ela é quase 10 reais, tá bom? E pra participar é muito simples, é só você deixar o like, se inscrever aqui no canal do NXTSGO, tá bom mano? É muito importante que você se inscreva, porque eu estou fazendo muitas lives, muitas doações de skins E muito em breve eu vou pegar muitas skins pra vocês, pra fazer sorteios, etc, doações, certo? Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no K-Drop pra ganhar skins no CSGO Sempre, rapaziada, eu coloco o promo code DNXCSGO pra tá ajudando a lenda, mano Porque pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube E, mano, pra vocês terem ideia, mano Isso daqui foi tudo usando promo code DNX, ganhei P90, ganhei a Tec9 Se você conhece o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Bom, galera, ultimamente eu ando pegando muitas skins de CSGO, certo? E essas skins de CSGO são destinadas praticamente a vocês mesmos, certo? Que eu faço sorteio, faço doações, faço os lives, entendeu? Só que, infelizmente, o nosso querido YouTubex, né, mano Eles não estão permitindo muito esse tipo de coisa ser mostrada aqui no YouTube Então, tipo assim, é uma coisa que a gente gosta de falar Todos os criadores de conteúdo têm que tomar cuidado com o que vai mostrar Talvez não pode ser uma coisa legal Mas no meu caso aqui eu trago só coisas seguras e verdadeiras, entendeu? Algo pra vocês ganharem, não perderem, certo? É claro, se você quiser brincar, fazer recargas, você tem um certo risco Então, por isso que eu recomendo que seja em maiores de 18 anos, certo? Mas isso aqui não é nada de recomendação de nada, não E aqui eu só ensino vocês a ganhar o bônus E é disponibilizado pra vocês e profitar dentro desses lugares Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Os últimos If to Draw que eu andei fazendo no CSGO, tá bom? Como vocês podem ver, tem pouco tempo, galera É em pouco período de tempo, tá? Aqui esse time aqui é bem estranho Eu não sei como é que funciona esse time aqui, mas, entendeu? Um curto período de tempo É 50, 110, 180 dólares, galera Com 180 dólares eu consigo profitar bastante pegando muitas skins de CSGO, mano Com 180 dólares dá pra gente pegar muitas coisas no CSGO Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, CSGO Dá pra gente pegar essa Rushman, né? Pegar essa Survivor aqui Dá pra pegar muitas skins de faca, entendeu, galera? Então, tipo, praticamente eu ganhei uma faca de graça E como que faz isso, galera? Eu vou deixar um link pra vocês na inscrição Ou senão, mano, quando você vir aqui É muito simples Tem a opção aqui, ó Você loga tudo certinho Você vem em Bonus User, tá bom, galera? Bonus User E aqui você coloca o promocode DNXSGO Aqui é bem seguro É um lugar onde que é bem seguro mesmo Você pode profitar aí Eles também tem os Telegram No Telegram deles eles colocam alguns códigos, tá? E muito em breve, se esse vídeo tiver muito apoio Eu vou mostrar pra vocês Vou deixar alguns bônus codes aí Pra vocês tentarem aprofitar E ganhar saldo de graça também E lembrando Aqui não precisa depositar um real sequer Então é 100% seguro 100% vantajoso CSGO Cases é mais tranquilo Que é um site de aberturas de caixas Pra você brincar Pra você vir aqui, ó Você vem no maisinho Promocode aqui, ó DNXCSGO Vai te dar 50 centavos de graça Ou referência e code É um desses dois Promocode ou referência Ah, não É o referência e code mesmo DNXCSGO Você vai ganhar 50 centavos de graça Você tem acesso a abrir essas caixas Todos os dias É uma coisa que vale a pena Não sei se pra vocês vale a pena Mas pra mim vale, tá bom? Além de tudo Você tem a aba Shopping Essa aba Shopping Você pode pegar É... Comprar skins Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem várias skins Se eu quiser comprar Vou pegar uma skin aqui agora Eu posso pegar E ele já vai mandar a trade Inclusive a gente vai fazer isso Nesse vídeo aqui hoje, tá? Mas antes de tudo Vou abrir uma caixa meu spec Dependendo da skin que vier A gente vai pegar E vai sortear pra vocês também Certo? Então vamos lá Bom, bom, code Essa glock aqui vai ser sorteada pra vocês Se vocês quiserem participar do sorteio dela É só você deixar o like E se inscrever aqui no canal Tá bom? E comentar o porquê Que você deveria ganhar ela Pra finalizar, galera A gente temos o K-Drop, né? The best on site O melhor site aí Pra você ganhar skins de graça também Tá bom? Pode ir promocional É... DNX CSGO, tá? Você vai ganhar um saldo de graça 50 centavos aqui Você pode abrir uma caixa aqui, ó Mil spec Vem aqui, ó Abri mil spec Tá bom, galera, ó No spec Ela é baratinha, mano Dá pra você conseguir abrir aqui, ó 23 centavos Eu abri uma aqui Você vê, ó Dá pra você abrir duas Na realidade Duas caixas totalmente de graça, rapaziada Agora que eu tô vendo aqui, véi Show demais, mano Ó Ganhei uma skin Mais uma Vamos pro que você vai ganhar aqui Quando você usar o promo code DNX CSGO, véi Ó, uma scoutzinha Ah, mano Suaveira, véi Suaveira Aí você pode vender Ou quiser abrir de novo Tem caixa de área grátis, tá? Caixa de área grátis Todos os dias você pode vir cá E abrir uma caixa, certo? É muito bom, rapaziada Olha pra você ver, véi Coisa chique, mano É de graça, mano É de graça O melhor site aí De abertura de caixa É esse K-Drop, tá bom, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço Valeu Fui Fui